Satanás Satanás veio falar comigo Me disse amigo, você tá fundido Me deve a alma para o fim eterno Para queimar o calveirão do inferno Eu disse bicho, você está enganado Eu nunca fiz trato com o diabo Sou mais daqui antes que eu me hit Junte o seu rabo, corte o seu chifre Ele me disse garoto abusado Não é assim que se quebrar um contrato Se não quiserem logo para o inferno Vai ter que me vencer em um luero Eu disse por isso escolho as armas Você não vai levar minha alma Você conheceu teu com a cachaça De mim você não leva nada Nada Ya, ya Jú-há Eu ainda não esqueçam de tudo Não se esqueçam de tudo Eu nunca fiz Eu nunca fiz Onde eu antes Eu nunca fiz Onde eu nem você Eu nunca fiz Ao pôr do sol, lugar marcado Carrego a pinha e a pistola do lado Disse capeta, tome só um gole Quero saber se você mesmo o forte Satanás caiu desvaiado Fiquei tranquilo, acendi o cigarro Tomei o resto daquela cachaça Apencionei o cão na garrafa